Olá, muito obrigado, demargador Roberto. Então, V. Exª, para efeito de registro aqui, recebe a denúncia em relação à aquisição dos respiradores, não recebe pela declaração falsa, não recebe pela denúncia do hospital de campanha e não recebe pela omissão de responsabilidade. Não, pela declaração falsa eu recebo também. Ah, recebe também, desculpe. Isso. Desculpe, recebe também. Declaração falsa, V. Exª recebe. Respiradores, declaração falsa. Perfeito. Obrigado, demargador Roberto. Tem a palavra agora o deputado José Milton Schaeffer para o seu voto. Só falta conectar o som, deputado. Agora sim. Fechou, fechou novamente. Fechou novamente, deputado. Abriu e fechou novamente o som. Está entrando aqui no sistema. Estamos de ouvindo perfeitamente. Obrigado, presidente, desembargador Ricardo Reis, a quem eu cumprimento e ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar a todos os senhores desembargadores e senhoras desembargadoras, fazem parte deste tribunal, ao passo também que cumprimento aqui os colegas deputados estaduais, que também foram designados, assim como nós, pela maioria dos deputados para representarmos aqui o poder legislativo nesse tribunal. Quero cumprimentar também aos servidores do Tribunal de Justiça e também da Assembleia Legislativa, pelo apoio e pela dedicação que tem prestado, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, um julgamento histórico para Santa Catarina. Agradecer a Deus e aos colegas a oportunidade de estar aqui, tratando, fazendo parte deste tribunal especial, para tratarmos aqui da representação número 02.6 de 2020, cujos representantes, senhor Adalto Becauser, Bruno de Oliveira, Luciane Becauser, Gabriela Becauser, Rodrigo e Ivo, Borchá e José Ledra Leite, Leonardo Borchá também e Sérgio Cunha Cardoso, sendo representado aqui, senhor Carlos Moisés da Silva. Cuida-se da representação, já citada, a autorização para a instalação de um processo de impedimento. Deu-se, nos termos do Decreto Legislativo 18.338, de 22 de outubro de 2020, que sobreveio da decisão tomada no âmbito da Comissão Especial, constituída pelo ato da Presidência nº 23, também de 22 de setembro de 2020, que restou adotada pelo plenário da Assembleia Legislativa. Por isso, venho a este Tribunal Especial de Julgamento para análise dos termos do artigo 73 da Constituição do Estado de Santa Catarina, dos artigos 74 a 79 da Lei 1.079, de 10 de abril de 1950, que é a lei que rege todos os processos de impeachment no nosso país, e nos seus artigos 342 e 343 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a representação que trata da denúncia elaborada por seus autores, por crime de responsabilidade supostamente praticados pelo excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, relacionados aí à aquisição dos respiradores, ao processo de contratação do hospital de campanha, também de informações falsas à CPI e à ausência de punição a subordinados, os quais teriam infringido o disposto no artigo 9 dos itens 3 e 7 e o artigo 11 no seu item 1º, ambos da Lei 1.079, de 1950. Compete, neste momento processual, o exame da envergadura da representação, que narra as intituladas infrações político-administrativas para fins de autorizar o julgamento do denunciado, com consequente afastamento das respectivas funções por até 180 dias. Em atendimento ao princípio da celeridade, também vou adotar o relatório da eminente relatora desbargadora Rosane Portela-Volfe, apenas acrescentando a narrativa dos autos processuais. Em 13 de novembro de 2020, o presidente do Tribunal Especial de Julgamento proferiu decisão para que oficiasse o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, relator do inquérito 1427, indagando acerca de eventual compartilhamento de evidências ali apuradas, que, a seu juízo, não viessem prejudicar a regularidade e a integralidade das investigações lá ordenadas. Na sequência, em 25 de novembro, o presidente do Tribunal Especial de Julgamento exarou o despacho a fim de que alguns autores efetuassem a juntada de documentos que comprovassem aí sua condição de cidadão à luz do disposto no artigo 75, também da Lei 1079. Decisão posteriormente revogada, em 26 de dezembro de 2020, pela prova regularmente aportada nos autos, conforme a Folha 7592 e seguintes. Já em 30 de outubro de 2020, o presidente desse Tribunal Especial designou o dia 14 de dezembro de 2020 para a realização da sessão de julgamento da admissibilidade da denúncia. Lá no dia 7 de dezembro de 2020, a defesa do governador do Estado peticionou o requerimento, a juntada de ofícios ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, número 21-323, de 2020, de 4 de dezembro, oriundo da presidência do Tribunal de Contas do Estado, com posterior ciência do documento aos integrantes do Tribunal Especial de Julgamento. Em 8 de dezembro de 2020, o deputado Valdir Vital Cobalcini, membro desse Tribunal Especial, requereu o adiamento da sessão de votação designada para o dia 14 de 2020, em razão da impossibilidade de acesso ao parecer emanado pela Polícia Federal nos autos do inquérito 1427, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. No dia 9 de dezembro, o presidente do Tribunal Especial de Julgamento exalou decisão suspendendo aí a sessão anteriormente designada e determinando vistas aos julgadores e aos denunciantes acerca do ofício já citado do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, juntado pela defesa. Em 26 de janeiro de 2021, a defesa do governador requereu também a juntada da decisão do Ministério Público do Estado de Santa Catarina no sentido de arquivamento parcial do inquérito civil número 06, de 2020, dando aí a ciência aos julgadores, constando nas folhas 8.402 a 8.445. Em 10 de dezembro de 2021, em 10 de fevereiro, aliás, de 2021, o presidente do Tribunal Especial de Julgamento concedeu vistas de supracitado decisão às partes e aos julgadores, determinando ainda que os interessados declarassem fundamentalmente o interesse no compartilhamento dos elementos que compõem o inquérito 1427. Em atenção ao despacho, a defesa do governador do Estado manifestou-se pela possibilidade de prosseguimento do presente processo de impeachment, mesmo diante do não compartilhamento das provas por parte do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do inquérito 1427. De lá para cá, os autores, Adalto Becalze, Bruno de Oliveira Carreirão, Luciane Becalze-Bochat e outros, manifestaram-se pelo prosseguimento do processo, considerando que o compartilhamento da integralidade dos inquéritos é tema atinante à instrução probatória. De outra via, os autores Anselmo Cerelo, Beatriz Campo Kowalski, Carlos Alberto Vieira, Fernando de Mello, Felipe Henrique Brolez, Hélio César Bairros, Marcelo Batista de Souza e Nelson Lucera Filho, requereram o arquivamento da representação, renunciando aí expressamente aos futuros atos processuais ou alternativamente pela homologação de sua desistência. Quase metade dos autores se retiraram do processo após tomarem conhecimento de novos fatos relativos. O presente, o presidente do Tribunal Especial de Julgamento, juntou aos autos o ofício 0165 de 2001, de 5 de dezembro de 2021, subscrito pelo excelentíssimo ministro Benedito Alves, relator do inquérito já citado, dando ciência acerca do indeferimento do pedido de compartilhamento de elementos de informação e da prova que instrui os autos. Já em 26 de fevereiro do presente ano, o presidente do Tribunal Especial de Justiça proferiu decisão indeferindo o pleito de arquivamento da acusação, homologando aí a desistência dos autores signatários e designando a sessão de deliberação sobre o recebimento da acusação para o dia 26 de março de 2021. Segue aqui o nosso voto. O presente processo, ele não diz respeito à legalidade ou não da compra dos respiradores. É claro que foi uma compra equivocada, desastrada no âmbito administrativo. Mas o que se discute é a participação e a ciência dos fatos pelo governador do Estado. Ou seja, se Carlos Moisés da Silva sabia ou não dos detalhes da compra. E as conclusões do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Santa Catarina e da Polícia Federal são claras em afastar essa responsabilidade. O processo de compra é revestido de detalhes que precisam ser apurados, como, por exemplo, a aparente fraude cometida na certificação dos recebimentos dos respiradores e toda uma cadeia produtiva de erro que foi ali colocada. Eu já fui prefeito com muita honra da minha cidade de Sombrio por dois mandatos. E mesmo numa cidade pequena, o governante, no caso o prefeito, ele não tem como acompanhar detalhes que eu vi citados até aqui dos processos administrativos. Ele pode tomar a decisão, vamos pavimentar a rua tal, mas não é ele que vai acompanhar se a empresa tem a certidão, se não tem, ele não consegue fazer isso. É impossível. Por isso, nós devemos focar nesse julgamento se o governador tem alguma prova que o indicie como ele participou dessas decisões. E aí nós vamos transcorrer do voto. Eu só queria chamar a atenção para esse detalhe porque nós estamos debatendo questões burocráticas internas do processo da gestão da Secretaria de Saúde, que não vão até o gabinete do governador pela complexidade que tem uma gestão estadual. Inicialmente, é importante considerar que a abrangência dos fatos narrados e dos seus eventuais crimes de responsabilidade supostamente cometidos pelo governador e pela vice-governadora relacionados na peça inaugural resultaram na denominação de impeachment de conjunto da obra, de todo esse contexto que chegou até nós. É voz corrente que três processos para apurar crimes de responsabilidade supostamente cometidos pelo governador estavam em curso ou na iminência de instauração. Popularmente, o primeiro foi denominado de aumento dos procuradores, o segundo de conjunto da obra e o terceiro, que nunca foi recebido, mas decorrente da CPI. Intitulava-se impeachment dos respiradores. Vale aqui afirmar que o processo que o caso presente trata-se do processo que obedece ao título de conjunto da obra e recebeu essa qualificação em razão da abrangência dos fatos apontados pelos autores como suscetíveis de enquadramento na lei de crime de responsabilidade número 1079, de 1950. De fato, a peça vestibular contém ampla extensão, renova o caso da equivalência dos procuradores, a situação do duodécimo dos poderes e até mesmo a retirada da reforma da Previdência, sugerindo que todos os atos narrados na representação culminavam na impossibilidade, na possibilidade, aliás, de impeachment do governador e da vice-governadora. Como citado pelo parecer da Procuradoria desta Casa Legislativa, contudo, nem todo ato supostamente inquinado de eventual irregularidade desconforto ou suscetível crítica por parte da sociedade, é passível de enquadramento na lei do impeachment. A apuração de responsabilidades, além de demandar um necessário e imperioso processo, justo e equilibrado, exige um enquadramento na esfera cabível, civil, penal, administrativa e política. Os crimes de responsabilidade são aqueles eleitos pela Lei 1079 e não admitem interpretação extensiva ou por analogia. Faço estes apontamentos para tecer um comentário sobre um valor que nos é muito caro. A democracia, a avaliação de um governo, perpassa pelo crivo popular. Lembrar aqui que o atual governador foi eleito com 71% dos votos dos catarinenses, exigindo, no mínimo, que um processo de impeachment traga também os ruídos das ruas para sustentar o questionamento na via extraordinária, como é um processo de impeachment. A fora do exposto, a sustentação e o robustecimento de representações por crime de responsabilidade arrimam condutas sediciosas ou conspiratórias em atentado à vontade já manifestas nas urnas. O impeachment é um processo muito extremo da democracia, só adotado em casos de absoluta, absoluta exceção e com provas muito, muito robustas. O parlamento, neste caso, cumpre papel de invólucro que resguarda as garantias ao sistema democrático, de forma que somente o crime de responsabilidade patente, cabal e inequívoco, preferencialmente em subversiência, a voz do povo agirá para corrigir os rumos institucionais derruídos ou prejudicados pela conduta do governante. Assim, os últimos acontecimentos históricos revelam uma fragilidade do nosso sistema, pois poucos presidentes eleitos concluíram seus mandatos, bem como processos de impeachment contra governadores começaram a despontar pelo Brasil afora. Fato é que o impedimento previsto na Lei 1079 não pode servir reiteradamente para parar dissonâncias de governabilidade. No caso catarinense, a minha sensibilidade política atesta que estes processos que o governador enfrenta, visando apurar crimes de responsabilidade, germinam da mesma terra escabrosa da difícil tarefa que é de manter a governabilidade atento aos sinais do parlamento, das instituições e das inúmeras representações sociais que tensionam com buscando diálogo, interesses e prioridades a serem atendidas. Assim, hoje, o impeachment do conjunto da obra nesse tribunal especial, muito bem relatado pela excelentíssima senhora desembargadora Rosane Portela Wolf, a quem parabenizo pela objetividade do trabalho, exige aqui uma análise sobre o recebimento ou não da representação por crime de responsabilidade. Neste ponto, é importante trazer à baila o entendimento corporificado corporificado, desculpem, na ação de descumprimento de preceitos fundamentais número 378, que norteou o rito do processo que apura crimes de responsabilidade do presidente da República. Eu não vou aqui citar todas essas passagens desta ação, mas vou me ater apenas à questão que a Câmara, ela exerce, assim como nós, um juízo eminentemente político sobre os fatos narrados. Essa parte nós já passamos no atual processo, que constitui a condição para o prosseguimento da denúncia. E cabe, no rito da ação de descumprimento, ao Senado compete privativamente processar e julgar o presidente, o que aqui é substituído pelo Tribunal Especial. Locução essa que abrange também a realização de um juízo inicial a ser instalado ou não do processo. Isto é, de recebimento ou não da denúncia autorizada pela Câmara. No caso, à Câmara dos Deputados. Há três ordens de argumentos que justificam esse entendimento. Em primeiro lugar, esta é a única interpretação possível à luz da Constituição de 1988, por qualquer enfoque que se dê literal, histórico, lógico ou sistemático. Em segundo lugar, é a interpretação que foi adotada pelo Superior Tribunal Federal em 1992, quando atuou no impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, de modo que a segurança jurídica reforça a sua reiteração pela corte presente na ADF já citada aqui. Em terceiro lugar, em terceiro e último lugar, trata-se de entendimento que mesmo não tendo sido proferido pelo Superior Tribunal Federal, com força vinculante, foi, em alguma medida, incorporada a ordem jurídica brasileira. dessa forma, modificá-lo, estando em curso a denúncia contra o presidente da República, representaria uma violação ainda mais grave à segurança jurídica que afetaria a própria exigência democrática de definição prévia das regras do jogo político. 1.3, partindo aqui das premissas acima, despreende-se que não foram recepcionados pela Constituição Federal os artigos 23, parágrafo 1, primeiro, quarto e quinto, e também o artigo primeiro da parte que define a Câmara dos Deputados como tribunal de pronúncia. E 81, todos da lei 1079 de 1950, porque são incompatíveis com os artigos 51, item 1, 52, item 1, e 86, parágrafo único, item 2, todos da Constituição Federal. Abre aspas, o rito do impeachment no Senado, nas letras G e H do pedido cautelar. Por outro lado, há de se estender o rito relativamente abreviado da lei 10.079 para julgamento do impeachment pelo Senado, incorporando-se a ele uma etapa inicial de instauração ou não do processo, bem como uma etapa de pronúncia ou não do denunciado, tal como se fez em 1992. Estas são etapas resenciais ao exercício pleno e pautado pelo devido processo legal da competência do Senado processar e julgar o presidente da República. O rito do processo de impeachment, portanto, nesta fase, reproduz o papel atribuído ao Senado Federal. Assim é o papel do Tribunal Especial nos termos da ação de descumprimento de preceito fundamental 378. Realizar juízo inicial de instalação ou não de processo. Este é de recebimento ou não da denúncia autorizada pela Câmara. Prosseguimento, a Assembleia autorizou em juízo e admissibilidade fosse dado continuidade ao processo de impeachment e também seguindo toda a legislação em vigor um juízo eminentemente político sobre os fatos narrados que constitui condição para o prosseguimento da denúncia. Compete a nós do Tribunal Especial nesta oportunidade estará ou não o processo. Faça-se a análise dos itens relacionados e admitidos pela Assembleia Legislativa. ao governador supostamente atribuída a incidência de crime previsto no artigo 11 item 1 da lei 1079. O artigo 11 ele prevê crimes contra a guarda ilegal emprego do dinheiro público. 1 item 1 ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais as mesmas. As supostas irregularidades decorrentes sucintamente nos seguintes atos. Primeiro, aquisição dos respiradores. Dois, contratação do hospital de campanha. Quanto à aquisição dos respiradores, o parecer das folhas 8.318 a 8.350 descreve que os seguintes representantes alegaram que em 28 de abril por meio de reportagem do Intercept Brasil tomou-se conhecimento de que o governo aceitaria propostas forjadas para a compra de respiradores fantasmas pelo valor de 33 milhões de reais. De modo que após a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário foi possível o bloqueio de um terço do valor pago antecipadamente. Aduziram-se os fatos são apurados também na Operação O2 Oxigênio a qual decorre de esforços do Ministério Público de Santa Catarina do Tribunal de Contas do Estado e da Polícia Civil bem como se deu em razão da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Respiradores que tramitou na Assembleia Legislativa. Acrescentaram-se que o Excelentíssimo Senhor Governador acrescentaram que o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado teve participação ativa durante o processo de compra dos equipamentos sendo responsável pelo imenso dano causado ao erário especialmente porque se tratava da compra de equipamento hospitalar fundamental ao combate do coronavírus sendo que a afirmação do representado de desconhecimento da aquisição dos respiradores não se sustenta diante dos diversos elementos que indicam que conheciam dos fatos. Disseram que em 31 de março de 2020 disseram-se os acusadores que em 31 de março de 2020 com o soante verifica-se do processo administrativo CEA 3404 o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva submeteu à Assembleia Legislativa processo de lei que visava autorizar que a administração pública realizasse pagamento antecipado de equipamentos necessários para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 o que indica que tinha ciência da forma de contratação da empresa e da ilegalidade da forma como foi o pagamento ocorrido segundo os acusadores enfatizaram que no mesmo dia em que esse projeto de lei foi apresentado à Assembleia solicitou-se sua retirada provavelmente por ter sido abre aspas alertado que eventual aprovação resultaria na patente e legalidade do pagamento antecipado já realizado pensam pensavam pensam os autores da acusação aventaram que também que o excelentíssimo senhor presidente do tribunal de contas Adicelo Moraes Ferreira Júnior afirmou perante a força-tarefa do Ministério Público que alertou pessoalmente o senhor governador Carlos Moisés em conversa telefônica sobre as condições necessárias para que o pagamento antecipado dos respiradores fosse formalizado de forma a cautelar o Estado arguiram que em 2 de abril de 2020 o excelentíssimo governador encaminhou um ofício 060 ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Capelinha almejando esclarecimento sobre a forma da compra com pagamento antecipado apesar disso os pagamentos para a empresa veiga médio material apenas isso apenas isso os pagamentos para a empresa veiga médio material médico hospitalar já haviam ocorrido de modo que as notas de empenho foram emitidas em 31 de março de 2020 e 1º de abril de 2020 cuja liquidação se deu em 1º de abril de 2020 com pagamento confirmado na conta da referida empresa no dia 2 de abril conforme informação do portal da transparência do poder executivo estadual o que indica que o representante do executivo não tinha interesse na resposta a consulta formalizada ao Tribunal de Contas do Estado segundo os acusadores mas sim objetivava dar aparência de legalidade para toda a operação ponderaram que se nenhum cidadão pode alegar o desconhecimento da lei tampouco poderia valer-se desse motivo o senhor governador que é graduado em direito mestre em direito constitucional e já professor de direito administrativo constitucional tem-se portanto senhoras e senhores relevantes alegações apontadas como fatos na representação e que foram acolhidos indiciariamente até o momento inicialmente que o governador saberia da supesta compra com pagamento antecipado neste ponto em especial reside uma grande contradição ainda que em prejuízo houve liquidação na nota fiscal atestando o recebimento dos produtos nas condições em que foram adquiridos portanto em tendo havido a certificação da regular entrega dos respiradores não se poderia cogitar a ocorrência de pagamento antecipado houve mudança de contrato não se poderia portanto a própria representação reconhece que houve liquidação sendo relevante apesar do conceito corrente colacionar e definir liquidação segundo a lei 4.320 quero colocar que o governador não tem como ter conhecimento dos procedimentos internos o secretário de estado de cada secretaria são o ordenador destas pastas quando se toma uma decisão de governo o governador não acompanha o procedimento não tem como ele não tem obrigatoriedade de saber a fórmula do pagamento isso são do órgão de gestão que lá está portanto após a certificação burocraticamente tomada pelo departamento respectivo da secretaria de saúde no seu artigo 66 a lei 4.320 diz que a liquidação de despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito palavra única essa verificação tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar a importância exata a pagar a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação e aí se segue uma série de normativas sobre a certificação que foi feita no processo neste processo da compra dos respiradores nos ensinamentos da obra coordenada por José Maurício Conte juiz de direito de São Paulo doutor e mestre da USP a fase de liquidação da despesa pública acaba se tornando chave em todo o desenrolar do processo pois nela é que se verifica toda a documentação comprobatória desde a autorização da reserva de valores na dotação orçamentária visão do atendimento e também visão do atendimento de um anseio social reputando a necessidade pública assim sendo a avaliação do efetivo cumprimento daquilo que ficou fixado as partes no que concerne aos seus respectivos direitos e deveres desta forma além de materializar o vínculo obrigacional assumido pela administração pública a liquidação prévia do valor a ser satisfeito pelos agentes públicos é ainda profícua por colocar uma evidência se houve ou não o devido adimplimento por parte do credor potencial da obrigação haja visto que o pagamento da despesa pública pressupõe que este último também tem observado as condições legais e contratuais que lhe competiam a representação afirma que de forma lapidária evidente cristalina as notas de empenho foram emitidas em dia 31 de março 1º de abril de 2020 cuja liquidação se deu em 1º de abril de 2020 com o pagamento confirmado na conta em 2 de abril de 2020 portanto a peça seminal informa que houve liquidação ou seja é contraditório também reconhecer o usual pagamento é contraditório reconhecer que a existência de liquidação que certifica e reconhece a entrega dos respiradores ao tempo que alega o pagamento antecipado vislumbrando um tanto fantasioso cogitar a coexistência de ambos os institutos de modo simultâneo para que o sistema do estado ele não aceita o lançamento não aceitava o lançamento de pagamento antecipado dentro do sistema por isso que teve que ser feito esta certificação feitas essas considerações debruço-me sobre a ciência do governador que é o que nós temos que provar o fato nesse momento é a ciência do governador quanto a compra fraudulenta justamente o segundo ponto relevante quanto a esse tópico de toda a narrativa realizada pelos representantes traz que vários elementos indicam que o governador sabia do pagamento antecipado ora sem nenhuma tautologia para evitar ser enfadonho o pagamento não foi antecipado alguém atestou no processo administrativo as condições de pagamento que os equipamentos haviam sido entregues então se ocorreu alguma coisa foi com documentos fraudados e promover o impeachment por presunção por palpites ou suposições é por demais pesar a espada sobre a cabeça do governador mesmo assim mirando os argumentos da peça vestibular supostamente o governador teria conhecimento da compra fato este presumido pelo envio de um projeto de lei destinado a autorizar os pagamentos antecipados igualmente o suposto conhecimento do governador repousaria na conversa efetuada com o presidente do tribunal de contas do estado nós sabemos que a decisão administrativa muitas se discute naquele início da pandemia realmente é toda o sentimento da sociedade catarinense a preocupação obviamente que houve tomada de decisão não só para compra de respiradores mas de medicamentos de equipamentos de dotar hospitais uma série de decisões foram tomadas pelo governo e o governador junto dessas decisões porque tem sido uma característica do governador acompanhar todas as ações as associações e ações da pandemia aqui em santa catarina agora pensar que o governador vai estar cuidando de um processo administrativo de selecionar a empresa de verificar a documentação é impossível pensar isso quem tem conhecimento das inúmeras dificuldades e complexidades da administração estatual isso compete aos secretários de estado e aos diretores e superintendentes dentro das secretarias e dentro da secretaria de saúde por isso nós queremos passar aqui a tônica da conversa telefônica entre o governador do estado e o presidente do tribunal de contas doutora de cérebro de morais ferreira júnior bem assim como a consulta ao tribunal de contas nos termos do ofício do governador porque naquele momento o estado precisava ter novos instrumentos para enfrentar a pandemia e obviamente que não foi pensando exclusivamente na questão dos respiradores que o governador fez a busca ao presidente do tribunal de contas solicitando ali orientações não se prestar tratar especificamente destas contas versadas nos autos do processo da secretaria de estado da saúde de trinta de trinta e sete de trinta e sete zero setenta mas sim de considerações gerais do órgão de controle externo em relação a quaisquer contratações do estado de santa catarina que viessem a demandar pagamento antecipado haja visto da compra de respiradores é pensar pequeno nós temos que retroagir aquele momento o momento em que o governo do estado como principal tomador de decisões do estado com relação a pandemia precisava ter num inúmero situações de compras e aquisições a serem feitas para proteger a população já o processo secretaria de estado da saúde trinta e setenta trinta e sete zero setenta jamais tramitou no gabinete do governador nunca passou pelo gabinete do governador nenhum processo CPI e de investigação provou isso conforme resposta prestada pela secretaria de administração ao pedido de informações realizado pela defesa do governador do estado tendo o processo iniciado e se exaurido integralmente no âmbito interno da secretaria de estado da saúde e com razão porque a lei complementar setecentos e quarenta e um de dois mil dezenove dispondo sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do poder executivo prescreve em seu artigo cento e trinta e nove parágrafo primeiro é artigo cento e trinta e nove inciso primeiro e parágrafo primeiro competir ao secretário de estado a função de ordenador de despesa facultando-lhe os termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo a delegação desta função por isso que esse processo da compra dos respiradores a parte burocrática nem tinha que passar pelo governador imaginar que o governador estava acompanhando isso com a complexidade que tem na máquina é é hilário nesse momento o processo da secretaria de administração 3004 de 2020 em cujos autos o governador do estado firmou mediante assinatura digital no dia 31 de março de 2020 a minuta do projeto de lei da iniciativa do executivo que versou de modo geral sobre a autorização legal para realizar antecipação de pagamentos total ou parcial nas contratações destinadas ao fornecimento de bens e prestação de serviços a locação de imóveis e imóveis e equipamentos a execução de obras necessárias ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus sem conexão com a aquisição de respiradores em curso nos autos do processo da secretaria da saúde 37.070 de 2021 uma coisa está desconexa da outra o interesse em às vezes imputar ao governador uma atitude que ele não teve nesses dois processos derruba tudo aquilo que alguns acusadores procuram criar condições para imputar ao governador o conhecimento ou a articulação qualquer articulação na compra no processo administrativo da compra dos respiradores portanto que o governador sabia como ele disse em entrevista que estavam sendo comprados respiradores sim como o governador tomou ciência da fórmula da forma como correu o processo dentro da secretaria da saúde aí é outro momento portanto em momento pandêmico em que o mundo se encontrava e ainda permanece arrefecido quanto ao mercado de produtos e serviços médicos hospitalares não se esperava a condução diferente do estado de santa catarina pois diversas foram as compras que tramitaram pela secretaria de estado da saúde visando atender a demanda ocasionada pela covid-19 neste item é prudente considerar que se a compra dos 15 mil respiradores anunciado pelo governo federal tivesse ocorrido de forma centralizada várias CPIs pelo Brasil seriam evitadas e certamente contariam com diversos benefícios dessa forma de compra antes de finalizar esse item em razão da alegação da vedação do governador de suscitar o desconhecimento da lei pois graduado em direito mestre em direito constitucional rememora o trecho do voto do eminente desembargador civis no julgamento da admissibilidade do primeiro processo de impeachment referente a representação 01.5 de 2020 e ainda que se considere a formação pessoal do representado ou até mesmo sua eventual atuação como advogado ou professor isso não significa que ele tenha domínio sobre todos os temas de direito constitucional ou de direito administrativo maiormente os que estavam sendo tratados pois repito muitos dos pontos controversos não são matérias que fazem parte do cotidiano do ensino jurídico e quiçá da prática forense importante nesses autos também não são práticas corriqueiras da administração pública pois compras em períodos de pandemia obviamente não configuram situações fatídicas ou jurídicas corriqueiras nós todos ficamos ansiosos preocupados quando esta pandemia iniciou lá na China passou pela Itália em fevereiro março ninguém e até hoje não temos conhecimento total dos caminhos que essa pandemia vai tomar e a administração pública estadual viu-se naquele momento na obrigação do gestor de se tomarem decisões e que ocorreram inúmeros acertos e obviamente que alguns processos administrativos como esse da compra dos respiradores em erros mas isso o que nós estamos julgando aqui não é a forma do processo de compra dos respiradores é se o governador Carlos Moisés está envolvido nesse processo de compra ou não por fim ressalta-se que os processos administrativos civis criminais e investigatórios já estão em curso visando a responsabilização e punição dos reais agentes públicos e privados envolvidos na fatídica compra dos respiradores isso já está sendo investigado pelo tribunal de contas e é bom que a sociedade saiba disso pelo ministério público e os agentes públicos envolvidos no processo dos respiradores serão punidos de tal fato estamos diante de uma situação estarrecedora e já classificada como compra desastrosa entretanto sem nenhum elemento verdadeiramente consistente nem mesmo indiciário capaz de relacionar ou evidenciar liame entre a suposta fraude na compra dos respiradores e o governador do estado senhor Carlos Moisés da Silva resultando necessariamente na impossibilidade de recebimento da representação quanto a este item que é o foco desta deste tribunal especial quanto ao segundo fato que supostamente implica na incidência de crime previsto no artigo 11 item 1 lei 10.071 ou seja compra contra a guarda ilegal emprego do dinheiro público ordenando despesas não autorizadas por lei sem observância das prescrições legais relativas às mesmas a representação narra a contratação do hospital de campanha de campanha de outro lado acrescentaram que existiram os acusadores acrescentaram que existiram irregularidades no que se refere ao processo da cotação de preços para a instalação e operação do hospital de campanha previsto para o município de Itajaí sendo que a estrutura objetivava o atendimento de pacientes covid com 100 leitos de unidades de terapia intensiva pelo prazo de 6 meses conforme processo da secretaria da defesa civil número 1262 e o edital de cotação de preços emergencial número 1 da defesa civil de santa catarina de 8 de abril de 2020 ponderam que o edital foi divulgado em 8 de abril de 2020 e os interessados possuíam apenas 15 horas do dia seguinte até as 15 horas do dia seguinte para apresentarem suas propostas de modo que o prazo exíguo resultou na manifestação de apenas 4 interessados e na celebração do contrato administrativo número 7 da defesa civil de 2020 decorrente da dispensa de licitação número 04 da defesa civil com o hospital psiquiátrico espírita Mahatma Gandhi pelo valor de 76 milhões 944 mil 253 reais e 58 centavos destacaram que em menos de um dia a administração pública lançou o edital analisou as propostas e concluiu pela adequação do processo e assinou o contrato com a anuência do excelentíssimo senhor governador do estado ressaltaram que houve erro na planilha referente aos valores das propostas o que ensejou a impetração de mandato de segurança pela segunda colocada e consequente revisão pela administração pública estadual da análise das propostas de forma que na sequência o estado desclassificou o instituto nacional de ciências da saúde então impetante do mandato de segurança observando-se que ele havia sido originalmente classificado em segunda posição apesar de ter apresentado proposta com menor valor no ponto a administração pública fundamentou a desclassificação da empresa instituto nacional de ciências da saúde sobre o mote de que ela deixou de apresentar informações que deveriam constar em sua proposta e então declarou vencedor o hospital que se criava na rata na grande alegaram os acusadores a acusação de que o seletivo senhor governador do estado teve ciência da contratação em curso bem como assinou o decreto 552 de 8 de abril de 2020 que viabilizou o lançamento do edital ao abrir crédito extraordinário de 100 milhões de reais para as despesas com o enfrentamento da covid ora da descrição dos fatos é possível verificar que a contratação do hospital de campanha não ocorreu subsumindo a narrativa da hipotética previsão da norma evidencia-se patente de escabimento ou seja as condutas expostas pelos representantes não se amoldam ao conteúdo previsto como crime de responsabilidade fiscal não se pode assim responsabilizar o governador por um ato pendente de uma condição suspensiva a lei dispõe claramente que a conduta dolosa exurge da ordenação de despesa contrariamente a lei ou sem observância das prescrições legais entretanto apesar de realmente existirem elementos teratológicos como a extrema celeridade e a inabilitação no certame de participantes com proposta mais vantajosa é nítido que a contratação não se efetivou e sequer ocorreu pagamento deste modo além de aparente atipicidade apresenta-se o cenário com aspectos de atos preparatórios mas nunca como possível cometimento de crime some-se a inexistência de qualquer participação do governador nos atos referentes ao processo administrativo de contratação do hospital de campanha mais uma vez não se consegue provar porque um decreto que colocou cem milhões para o estado ter dotação para poder comprar seringas equipamentos para os seus hospitais próprios para hospitais filantrópicos não significa que fosse para o hospital de campanha é hilário pensar isso e ligar um ponto ao outro para poder ligar o governador força-se muito nesse momento com esta atitude a vontade vesse uma vontade de incriminar o governador num ato em que todos os governadores do Brasil fizeram aportaram recursos extraordinários na secretaria nas secretarias para enfrentamento da covid todos os governadores brasileiros fizeram isso naquele período para compra de equipamentos mais diversos possíveis juntar isso ao hospital de campanha não está coerente e não é correto o penúltimo fato em que em representação supostamente que a representação supostamente constitui crime de responsabilidade praticado pelo governador seria não tomar efetiva a responsabilização dos seus subordinados também soma-se esse fato comprovado nos autos todavia a adoção de medidas pelo governador visando a instauração de procedimento de apuração e eventual responsabilização de agentes que tenham atentado contra o erário cite-se a investigação criminal solicitada pelo chefe do poder executivo que evoluiu no inquérito policial número 18.20 0073 da polícia civil ademais o governo do estado promoveu por meio da controladoria geral do estado dois procedimentos administrativos visando justamente identificar irregularidades e punir os responsáveis por meio dos processos administrativos cge-252 2020 cge-254 2020 essas três provas mostram que o governador não foi omisso em nenhum momento quando teve conhecimento das questões internas dos processos administrativos abriu os referidos processos e estão em curso ainda as investigações e os tratamentos para apurar como manda o manual administrativo para apurar dolos e responsáveis pelas as ações imprudentes tomadas com o dinheiro público no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde foram iniciados ainda os processos SES 49.615 e 49.954 no intuito de investigar os fatos diretamente ligados às aquisições de respiradores junto à empresa Vegamed e apurar possíveis irregularidades nos processos de contratação inerentes ao enfrentamento da pandemia mas dois processos abertos mostrando que o governo não foi omisso quanto à investigação dos fatos não obstante tal fato a punição sumária sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa é rechaçada de modo franco aberto e frontal pelo ordenamento jurídico brasileiro em que pese sonoros descumprimentos a essas garantias na atualidade em atendimento aos anseios punitivistas reacionários e antidemocráticos deve-se observar que o governo do estado adotou as medidas necessárias a eventual necessidade de punição de agentes envolvidos em malversação ou prejuízo do erário tudo em obediência à constituição e às leis ignorar o contraditório e a ampla defesa é fletar perigosamente com o despótico autoritório opressor e tirânico sistema que sempre ronda as comunidades devendo as autoridades seja de qual poder que estejam investidas preservar a atenção para que a sorrateira e sombra autocracia não tome de assalto nossas instituições por derradeiro os representantes imputam ao governador o fato de faltar com a verdade na comissão parlamentar de inquérito em relação a data que teve conhecimento da compra dos respiradores o governador informou que a ciência ocorreu em 22 de abril a ciência da forma como foram comprado os respiradores com pagamento antecipado sem contrato foi desta ciência que o governador tomou no dia 22 agora que o estado estava comprando medicamentos equipamentos isso foi uma decisão tomada bem lá atrás e obviamente que o governador sabia sim que o estado estava comprando respiradores estava comprando também outros equipamentos camas monitores cardíacos tudo que fosse possível e necessário comprar estava comprando a forma de comprar e de pagamento foi que o governador tomou ciência nesse dia 22 de abril quando ele colocou essa data para a comissão parlamentar de inquérito entretanto sustentam os autores da denúncia a existência de elementos que atestam conhecimento dos fatos por parte do Cef do Detetivo em data ainda muito interior mas já explicamos anteriormente primeiramente porque o governador pelos elementos que estão nos autos não mentiu a CPI como bem esclarecido na defesa a qual me reporto pela luz estradecedora sobre o item a primeira delas é que o dia 20 do 4 quando então o secretário Elton Zeferino reportou ao governador do estado sobre a existência de problemas no prazo de entrega dos respiradores adquiridos no âmbito da SES nessa oportunidade também lhe foi informado que a Secretaria da Saúde acionara tinha acionado a Procuradoria-Geral do Estado para solucionar orientações sobre as providências a serem adotadas dois dias após em dia 22 do 4 em reunião da qual fizeram parte o secretário da Saúde o chefe da Casa Civil e o chefe de gabinete e o governador do estado foi informado pelo primeiro a existência do pagamento antecipado a empresa contratada e a indefinição na entrega dos equipamentos adquiridos imediatamente o governador do estado determinou que fossem notificados os fatos da Polícia Civil do Estado doutor Paulo Roberto Queires a fim de que tomasse as medidas cabíveis inclusive se necessário com o auxílio de órgãos e instituições internacionais para a busca no exterior dos valores pagos de forma antecipada mais uma vez repito aqui que o governador tomou conhecimento da forma de pagamento do processo no dia 22 que o estado estava comprando sim ele já sabia e assim que soube também tomou atitude não sometiu e solicitando aí a intervenção do delegado geral da Polícia Civil manifestação esclarecedora coerente completamente associada aos documentos e provas colecionado nos autos a qual acolho no voto para decidir é preciso também citar três fatos supervenientes públicos e notórios que fulminaram completamente qualquer hipótese de imposição de pena capital ao governador quais sejam primeiro em relatório enviado em outubro de 2020 ao relator do inquérito 1427 ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça o delegado da Polícia Federal José Fernando Moraes afirmou que a análise das provas não permite concluir ter o governador envolvimento na compra dos equipamentos não tendo identificado assinatura na ciência do governador Boisés em todo o processo de dispensa de licitação ademais não encontrou seu aval em documentos de pagamento empenho liquidação ou repasse bancário pelo contrário o mandatário conforme sequência de mensagem existente no mesmo grupo evidencia ter ciência da abertura de inquérito e ter ainda determinado correspondente ação judicial e constrição judicial disse o delegado da Polícia Federal José Fernando Moraes a Polícia Federal que é um órgão técnico respeitado investigou fez a apreensão de documentos e fez uma declaração de que o governador não participou não teve ciência não encontrou indícios de participação do governador Moisés nesse processo é isso que nós temos julgando nesse tribunal não é a forma como a Secretaria de Estado fez a gestão equivocada da compra dos respiradores se há ou não envolvimento do governador a Polícia Federal atesta que não item 2 em janeiro do corrente ano o Ministério Público de Santa Catarina determinou o arquivamento do inquérito civil sobre a participação do governador Carlos Moisés da Silva na investigação por suposta fraude de compra de respiradores o Procurador-Geral do Estado doutor Fernando da Silva Comim que preside a força-tarefa de investigação considerou que não foram encontradas provas de envolvimento direto do senhor governador ou de ato de improbidade administrativa e assim afirmou não existem evidências de que Carlos Moisés da Silva tenha participado dos atos que envolveram a aquisição tampouco que tivesse ciência na época da contratação e do pagamento acerca das condições de fornecimento dos ventiladores pulmonares incluindo o pagamento antecipado e a existência de não garantias quem diz isto é o Ministério Público de Santa Catarina abre aspas o dever de fiscalizar e agir deve ser avaliado nos limites da razoabilidade não podendo servir de justificativa para responsabilização objetiva ou desproporcional do administrador público especialmente em se tratando de estruturas complexas como o governo do estado do contrário sempre haveria responsabilização do chefe do poder por atos improbos cometidos pelos demais agentes públicos integrantes dos demais órgãos e a ele vinculado na hierarquia administrativa não tem como se um engenheiro cometer um erro numa obra lá em Chapecó o governador ser punido com o processo de impeachment aqui a lei a lei deixa muito claro isso o item 3 além das informações e dos documentos constantes nos autos decorrentes da lavra do Ministério Público de Santa Catarina e da Polícia Federal que atestam a ausência de participação o documento emanado do Tribunal de Contas do Estado juntado pela defesa do governador atesta a sua inocência no caso da compra dos 200 respiradores da Vega Med de acordo com o Tribunal de Contas o governador não possui responsabilidade pela aquisição desses equipamentos com base nas informações levantadas pela diretoria técnica relacionadas diretamente às competências desta Corte de Contas abre parênteses não foi identificado a existência de prática de ato ilegal por parte do senhor governador do Estado ainda o Tribunal de Contas tem dado seguimento ao processo de apuração e responsabilização dos agentes públicos cuja atuação e responsabilização restou devidamente comprovado sendo que dentre a relação dos imputados não consta o senhor governador do Estado de Santa Catarina é mais um órgão que diz que o governador não se envolveu no processo de compra dos respiradores em Santa Catarina nessa atuada restando firmado pelo Tribunal de Contas pelo Ministério Público pela Polícia Federal no relatório entregue e acostado dos autos do inquérito em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça a inexistência de participação ou omissão ou omissão do governador que tenha contribuído para a aquisição dos respiradores certo se torna a impossibilidade de informar uma culpa de colocar uma culpa que sa um enquadramento em eventual crime de responsabilidade as esferas civil penal e administrativa absorveram o governador pela comprovada ausência de participação e responsabilidade no incorrido de sorte que o procedimento a procedimento e conclusão diversa não pode chegar a esse Tribunal Especial de Julgamento seja pela segurança jurídica e equilíbrio das decisões seja porque a imputação de uma penalidade por crime de responsabilidade não pode ser imprudente imprudentemente lançada quando da forma diversa já entenderam os citados e respeitados órgãos judiciais e de controle aqui já citados deste modo por todo o exposto valho-me de algumas considerações finais inicialmente para afirmar que estamos em um novo estágio de transparência e de publicidade atualmente os processos são eletrônicos e públicos com acesso franqueado a qualquer cidadão facilitando de forma extrema o controle social e também da imprensa Nereu Ramos em 11 de agosto de 1911 em evento de comemoração ao aniversário da imprensa catarinense paticinou aqui como em todo o Brasil na velha e culta Europa como no novo continente a imprensa é sempre a mesma a paladina ardorosa das liberdades políticas e intrépita defensora dos direitos dos fracos e oprimidos a atalaia vigilante da justiça social conheceis de sobejo a sua ação fecunda o seu papel preponderante no avançar das nossas instituições e na realização dos nossos desejos coletivos a imprensa catarinense nada mais tem sido nem há de ser que a pregoeira indomável em defesa indomável em defesa da verdade portanto a imprensa cumpriu seu papel extraordinário para que se evitassem prejuízos maiores investigando denunciando trazendo a lume os fatos e as irregularidades fatos que o governador Moisés não ignorou e assim que tomou conhecimento adotou as providências conforme prova juntadas ao processo assim a imprensa e o controle social cumprem um papel aliados do governo e não de inimigos ou adversários sendo necessário tecer homenagem ao trabalho desenvolvido por estes órgãos quanto aos fatos analisados neste impeachment se ocorreram ilícitos e acreditamos na possibilidade de ter ocorrido irregularidades ou crimes não podem ser atribuídos ao governador sendo necessário iluminar nosso juízo com os ensinamentos do colêndo tribunal de contas da união que em auspiciosa decisão corporativa ao acordo número 65 de 1997 emitiu entendimento lapidar proferido no voto do ministro relator o catarinense Adhemar Paladini Guiz que se aplica ao caso encomenda abre aspas não pode ser ele culpado contudo por erros decorrentes de informações prestadas por terceiros não se pode tampouco pretender que todas as informações de subalternos sejam checadas por seus superiores sobre o risco de inviabilizar-se a administração aliás se assim o fosse não seriam necessários os servidores subalternos bastariam os chefes tribunal de contas da união dados do acordo 65 barra 97 é decorrência lógica que em atividades operacionais do governo como compras e instalação de processos administrativos sejam atribuídas responsabilidades ao chefe do executivo ao governador estão reservadas decisões estratégicas por fim sem querer me estender evoco a necessidade de retorno à estabilidade institucional de Santa Catarina nós estamos no meio de uma pandemia que se estende por mais de um ano e essa falta de estabilidade institucional também prejudica o combate à pandemia o ano de 2020 já carregou por demais peso as costas do nosso querido povo catarinense que está acostumado com pesados fartos entretanto se pudermos aliviar essa carga que o façamos Santa Catarina necessita retomar a rota do seu desenvolvimento social e econômico mitigar as mazelas sociais demonstrar seu apreço pela democracia e necessário parar de lutar contra o moinho de vento e voltar aos trilhos do bem-estar dos catarinenses do trabalho e da pujência que marcam a qualidade da nossa gente muito me preocupa a banalização de processos de impeachment assim como as decisões judiciais que caçam o mandato os afastamentos indiretos realizados pela casa do povo não podem ser hábitos quebrando a ordem institucional estabelecida pela constituição cidadã não se observa que este processo para apurar crimes de responsabilidade do governador esteja repercutindo uma sonora e retumbante vontade popular as ruas não estão tomadas por manifestações exigindo a queda do chefe do executivo Augusta Casa Legislativa não tomou a voz das ruas para ecoar no Palácio Barriga Verde a vontade popular Santa Catarina quer caminhar livre dessa insegurança política administrativa que nós vivemos agora para que tenhamos melhor condições ainda do enfrentamento da pandemia que tanto tem judiado a qual aqui eu quero no fim do meu voto prestar a minha homenagem a todas as famílias que perderam pessoas a todos os catarinenses que perderam a vida nessa guerra contra o coronavírus precisamos restabelecer a normalidade administrativa estamos no meio de uma batalha perdendo vidas todos os dias nessa esteira considero que os fatos narrados na representação não se amoldam a qualquer das infrações políticas administrativas previstas na lei 1079 com mundo da posição do Ministério Público do Estado de Santa Catarina do Tribunal de Contas do Estado da Polícia Federal além disso as condutas supostamente praticadas pelo governador do Estado não se amoldam a nenhum dos crimes de responsabilidade que lhes são imputadas a forma de proceder quanto aos fatos aqui descritos é lícita porque tem amparo no ordenamento jurídico e o agente não é culpável visto que dele não se exigia conduta diversa todos nós vamos perseguir até o fim para sabermos aonde está os recursos da compra dos respiradores cabe a polícia ao Ministério Público e a nós como representantes também seguirmos com as investigações e com as apurações mas não cabe nesse processo culpar a quem não tem responsabilidade no caso o governador Carlos Moisés da Silva finalizo portanto convicto e seguro de que não há elementos capazes de alimentar justa causa ao prosseguimento do processo de impeachment em todas as suas acusações com flúco fulcro nos artigos 395 item 1 e item 3 e 397 item 3 do código processo penal também do artigo 48 e 79 da lei 1079 de 1950 motivo pelo qual voto pela rejeição da presente representação absolvendo sumariamente o governador Carlos Moisés da Silva era esse o meu voto presidente pois não muito obrigado deputado José Milton chefe vota pela rejeição da representação é a palavra agora para o seu voto desembargador Luiz Anelato estou com algum problema de ordem estávamos lhe ouvindo o desmagador é um leve as que as a a